A Da Minha Conta é uma empresa que busca aperfeiçoar as relações entre instituições pública e privada, objetivando atingir a excelência no atendimento às necessidades do público PCD. Estamos altamente empenhados em atender este público, baseados em três características principais. Informar com clareza sobre os direitos e benefícios, em especial relacionados à compra de veículos zero quilômetro. Orientar como usufruir de tais direitos de maneira rápida e assertiva, disponibilizando o comparativo imparcial entre as marcas, melhores taxas de financiamento, seguro, adaptações e vários outros serviços disponíveis ao segmento. Otimizar todo o processo de obtenção desse direito, utilizando todos os recursos disponíveis, juntamente com a força e experiência dos parceiros. Entenda como o processo é simples. O Departamento de Recursos Humanos efetua processos de comunicação aos seus colaboradores que se enquadram ao público PCD, através dos recursos de comunicação disponíveis em cada empresa. Identificado o público e o potencial interesse, a Da Minha Conta tratará cada caso individualmente, e assim que o processo estiver devidamente preparado, ingressará com a solicitação das isenções junto aos órgãos responsáveis. Pronto! Agora, o colaborador PCD poderá usufruir de seu direito e sua empresa será ainda mais reconhecida por suas ações de cidadania, motivando e criando laços entre o colaborador, a empresa e a comunidade envolvida. E quanto isso custa? Nem a sua empresa nem o colaborador pagarão por isso. É isso mesmo! Custo zero! Como isso é possível? RH informa Colaborador prepara os documentos solicitados Da Minha Conta Services organiza, confere e retira os processos Parceiro Isenções prepara e dá entrada no processo de isenção junto às organizações responsáveis Da Minha Conta realiza comparativo ou direciona para a marca escolhida Concessionário parceiro finaliza o processo e se responsabiliza pelo custo gerado Tudo de maneira simples, rápida e eficaz Acesse o nosso site e saiba mais sobre a Da Minha Conta Services Da Minha Conta Otimização do processo de compra de veículos com isenção Caso você conheça alguma pessoa com deficiência, encaminhe essa mensagem Da Minha Conta E uma dimensão